Música Bem vindos, programa melhor do dia, inscreva-se e comenta Bolsa Família, saiba como aumentar o valor do benefício em 2024, segundo o FDR Então, é possível aumentar o valor? Tem mais dinheiro no Bolsa Família? Receber o benefício maior? Vamos acompanhando aqui Liberado mensalmente pelo governo federal, o benefício é liberado mensalmente O pagamento do programa do Bolsa Família disponibiliza o mínimo de R$ 600 Então, menos do que isso ninguém pode receber Para as famílias brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade Para as pessoas de baixa renda, social e econômica Saiba como aumentar o valor do benefício em 2024 Então, você vai saber como aumentar o valor do benefício ainda neste ano É possível? Vamos ver Bolsa Família, saiba como aumentar o valor do benefício Para 2024, o valor mínimo do pagamento está mantido Então, fica tranquilo, está mantido o valor do pagamento para este ano No entanto, por meio de benefícios extras As famílias que são atendidas pelo governo social Pode aumentar o valor que será recebido Em alguns casos, é possível receber mais de R$ 1.000 por mês Então, é possível sim aumentar o valor do Bolsa Família Para tal, é essencial que as famílias mantenham os dados do Cade Único atualizado Então, para isso acontecer, você tem que manter os dados do Cadastro Único atualizado Por meio do Cadastro O governo federal realiza a seleção E identifica as famílias que têm direito aos pagamentos complementares Então, de acordo com os seus dados ali Se você tiver direito, você vai receber um dinheiro a mais ali no fim do mês Quando tiver o pagamento ali do benefício Os recursos extras são liberados de acordo com critérios específicos O dinheiro é depositado na conta poupança e a caixa tem Então, o dinheiro ali é depositado na sua caixa Ali na caixa, na sua conta Mensalmente, o pagamento é realizado Seguindo o mesmo calendário do benefício principal do Bolsa Família Veja a lista de benefícios extras do Bolsa Família Então, vamos ver agora a lista de benefícios extras do Bolsa Família Benefício variável familiar Aumenta em R$ 50,00 do pagamento por cada membro da família Com até 6 meses de idade Benefício de renda cidadania Paga um adicional de R$ 142,00 por pessoa Benefício complementar Garante que o valor mínimo do Bolsa Família Garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600,00 Benefício primeira infância Adicional de R$ 150,00 por criança de até 7 anos Que faça parte de família Vale gás Libera de forma bimestral 50% do valor médio nacional do botijão De gás de 15 quilos Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família para janeiro Agora eu vou falar sobre o calendário do Bolsa Família Para este mês NIS é encerrado em 1 Pagamento em 18 de janeiro NIS é encerrado em 2 Pagamento em 19 de janeiro NIS é encerrado em 3 Pagamento em 22 de janeiro NIS é encerrado em 4 Pagamento em 23 de janeiro NIS é encerrado em 5 Pagamento em 24 de janeiro NIS é encerrado em 6 Pagamento em 25 de janeiro NIS é encerrado em 7 Pagamento em 26 de janeiro NIS é encerrado em 8 Pagamento em 29 de janeiro NIS é encerrado em 9 Pagamento em 30 de janeiro NIS é encerrado em 0 Pagamento em 31 de janeiro Muito obrigado e até a próxima!